Bom dia, bom dia, hoje é dia de missão, tamo como, bankzinho aqui agora, vamos fazer um aquecimento aqui no corrimão e já já vamos colar ali na galeria pra fazer a missão com o molocope, hoje promete aí, são vários corrimãozinhos que o bicho quer mandar, e velho, bora, bora, gravamos aqui dele aquecendo, depois a gente cai no pico, que hoje vai constar. Meu, muito rápido, muito fácil. Mano do céu, velho, que isso, velho, perfeito. Aí, ó, passamos cinco minutinhos no bancário só pro aquecimento, o bicho já fez a demo, mandou, foi tudo ali, ó, cinco minutinhos, não errou nada, quase, errou umas duas tentativas ali do Noziblante, mais nada, velho, absurdo, velho, já tamo aqui no pico, e agora, velho, é corrimão de rua pegando solto, velho, o tempo todo, os maninhos já chegaram ali, ó, vão colocar a gente também, e agora é sessão violenta. Olha lá, velho, velho, terceira, mano, chama, da hora, velho. Pode crer. Tá louco, mano, o bicho acertou aqui no cano de rua de terceira, velho, bom demais, velho, bom demais. Agora vai o Fifim. Tá suave, mano? Tô. De caralho, tentativa aí, foi? Ah, não. Assustadora. Pode errar assim, não, que eu esqueci de morrer. É. É um negócio aqui, ó. Foi boa tentativa. Caralho, olha o jeito que o skate parou certinho, mano. Já foi o de Fifim. Cê é louco. No do lado. É, mano, a copa. Que doido, mano. Pode crer, mano. Que estale, velho. Doido demais. Tá botando pra render, velho. Caralho, velho. Que louco, velho. Que estale, velho. Doido, doido, mano. Nossa, mano, pirei, velho. Ai, mano. Caralho. Caralho. Ô, deu umas 10 tentativas. Porra, mano. Ah, mano, então é isso aí, ó. A gente teve esse rolezinho hoje, sabadão. Da hora. Fomos cedinho ali no pico com vários corrimão. E, velho, infelizmente, o Molocop quebrou o shape ali, mandando uma, velho, pesada, velho. Felizmente aí o shape não aguentou e a gente precisou finalizar a sessão. Mas, velho, espero que vocês tenham gostado bastante desse rolê. Vou estar pegando solto aí bastante esses dias. Então, velho, se você gosta de skate e quer ver a parada verdadeira acontecendo, já se inscreve no canal, mano. Que aqui, aqui não tem outra, velho. É skate de rua total, mano. Então, só bora, bora. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!